Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais para o dia de hoje. Ela está na base naval de Aratu, no litoral da Bahia, descansando com a família. E mudando de assunto, será anunciada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica as bandeiras tarifárias para o mês de janeiro. Essa, inclusive, é uma novidade para 2015, quando as tarifas de energia passam a ser cobradas de acordo com a bandeira tarifária. O que vai definir o valor da bandeira tarifária é justamente a capacidade de geração de energia de cada região. Para mais informações sobre como vai funcionar a bandeira tarifária, basta acessar a página da Agência Nacional de Energia Elétrica na internet. O endereço é www.anel.gov.br Leandro Alarcon, direto do Planalto.